O pior é o comediante, o comediante quando ele está fazendo o espetáculo, ele olha para a cara de cada um, ele sabe se a pessoa está rindo ou não. É, por exemplo, quando eu entrei aqui, posso ir ali na plateia um minuto? Pode, vamos lá. Vocês viram logo que eu, vou passar aqui no meio. Uma barreira ali. Aqui, deixa eu passar aqui no meio. Logo que eu entrei aqui, que eu já vou observando vocês. Aquela senhora eu peguei cochilando, vou até entregar. Essa de braço cruzado, ela que riu agora aqui, ó. Essa mesmo. Eu estava ali, ela já estava cochilando. É. Eu peguei ela cochilando antes. Então, tem essa coisa, tem gente que eu já vi ali no aplicativo de relacionamento, mexendo. Olha aí. E esse daqui é o mais serinho, esse daqui mesmo, que eu olhei que não estava rindo. Que a gente no show fala que sempre quando o artista está se apresentando, tem sempre aquela pessoa que está ali na plateia, que ela veio para estragar o show, né? Ela sai de casa, ela fala, vou estragar um show hoje. E aí, porque o riso é importante. Tu está aqui embaixo, tu vai rindo, que daqui a pouco o riso vai subindo. Vai contagiando, né? O pessoal lá atrás está rindo de quê? Não sei, pô. Eu ri porque ele riu. Você nem sabe porque você está rindo, mas é uma onda o riso. Então, às vezes, quando a pessoa não ri, dá uma travada. E aí, eu chamo que é a pessoa azeda, né? A pessoa mais azeda. Estou brincando contigo, tá, Matheus? Tu não é azedo. É que Matheus é amargo. É diferente. Mas o azedo... Mas é uma pera tática, né, meu? O comediante já acorda o público todo. Mas é, a dona Soneca vai concordar comigo. Dona Soneca, o azedo é aquela pessoa, ele tem características típicas. Por exemplo, o azedo é aquele que reúne a família para o almoço de domingo. Cada um leva uma comida para ajudar no almoço. O que o azedo faz? Ele leva o arroz com passas. Que é para sacarinhar a família. Que Deus criou o arroz branco puro, mas o demônio inventou as passas. Que num punhado de arroz vem 90 passas. Tu vai catando as passas. E não adianta que aquilo é infinito. Nasce do pirex. Vai nascendo as passas do inferno. Então, esse é uma escolha que o azedo faz. Aquela pessoa que ama um panetone de fruta cristalizada. Não pode amar. Aquilo, se fosse bom, tinha um ano todo. Não era só no Natal. Repara que só tem uma vez no ano. Tâmara, damasco, aquelas... E aquele sorvete... Fora a castanha que faz o véio engasgar. Nossa Senhora. Exatamente. Que pega, que fica aqui na... Na... Passa o jantar em... E outra coisa. E aquele sorvete que vem em três sabores num só. Sabe que você abre, vem a nesga de creme de um lado, a nesga de chocolate do outro. Tem uma pataca de morango enorme no meio. Que ninguém come o morango. As pessoas vão no creme de chocolate e vai cavucando, vai baixando a cabana e morango intocável. Esperando alguém. E o azedo que escolhe, que é pra sacanear a família, que é pra sair porrada, que todo mundo quer comer o creme de chocolate. Outra coisa que o azedo inventou, que eu tenho ódio, é aquele pudim lindo que você bota na mesa. Você fala, nossa, que pudim lindo. E quando você vai servir, você olha e fala, hum, pudim bonito, é de leite. Aí o azedo fala, não, é de pão. Eu tenho ódio. Bota a mortadela e enfia. Mas por que eu tenho ódio do pudim de pão? Você vê que conforme quem você convida, estraga a tua festa. Mas não é exatamente. Não é possível. Até festa de criança o azedo consegue estragar. Porque o azedo leva pra festa de criança, sabe o quê? A maionese com maçã. Ele prepara a maionese pro churrasco da criança. Dá azia em gato. Quando ele vai servir, ele olha e fala, hum, vou botar maçã. Não é uma ideia que o azedo tem do nada. É porque Lucifer catuca no ombro dele com o tridente e fala, bota maçã, estraga o almoço. Mete maçã na maionese. Ele bota maçã, mas não bota de qualquer jeito. O que ele faz? Descasca a maçã e corta em cubos. Porque a maçã descascada, ela se camufla de batata. Só sente quando morta. É pra engrossar. Aí, quando é o churrasco das crianças, as crianças já vão ficando triste com aquela maionese com maçã. Não, não, não. Não, não.